Saudações vocês que estão no canal, aos novos inscritos, valeu hein, sejam bem-vindos Aos que já estão aqui, continuem, te curtir, dá um joinha, que vai te ajudando, e é isso aí Bom, vamos falar de BBB, velho, BBB, que é esse negócio de BBB, velho Começou de novo, começou de novo esse negócio de BBB, a nação inteira novamente vai ficar acompanhando 12 enclausurados, num ambiente fechado, por um tempo específico Vamos ver quem vai ganhar, será um milionário, o mais novo milionário do Brasil Tanta coisa da hora pra gente assistir na televisão, e o povão gosta de assistir BBB Estamos na 16ª edição, né, BBB 16, continua tendo BBB, por quê? Mô, né, que é good night no heavy Não é que eu nunca vi um BBB na vida, eu já vi uma vez, tal, mas é sempre a mesma coisa O povo brasileiro gosta de cuidar da vida dos outros, essa é a verdade O povinho gosta de ficar olhando as coisas dos outros, pra ver se o cara tem um jeito e tal Se a menina é foqueira, se o outro cara é galinha Tá enraizado assim, sabe, aquela coisa de novela, aquela coisa de poder ficar de bituca aí na fofoca E ficar especulando Puta que pariu Pessoal, assim, no Netflix, velho Tanto filme no Netflix, da hora, seriado diferente, pra você enriquecer, né, certo? Ler um livro, não, o livro eu acho que é a última coisa que você vai fazer Tanta opção de coisas pra fazer e você vai ficar vendo BBB BBB copial Dá dinheiro pra eles Enriquece o Ibope Foda não, mano BBB Sem contar que o pessoal some depois, né, depois de um tempo o pessoal já Eu só lembro só da Sabrina Só isso Não lembro mais ninguém de BBB Ah, a Grazi fez novela e tal Tem gente que tem talento lá dentro, né Oportunidades, né As grandes oportunidades que chegam pras pessoas Porém, vamos pensar um pouco Vamos colocar agora Por que que não faz um BBB de política? Coloca 12 políticos Bolsonaro João Paulo Cunhas Na casa Vamos ver que história que vai ter Vai ser uma lavagem Vai ser uma negociação da porra Ó, se você lavar piscina pra mim Eu te faço isso Inventaram a casa do artista A fazenda E o BBB continua E o povo gosta E o povo gosta E o povo assiste E continua assistindo E dá dinheiro E dá Ibope E continua Beleza Vai assistindo aí Vamos ver se você vai enriquecer seu cérebro Eu fiquei inteligente pra burra Você é um cara inteligente que eu tô ligado Uma inteligência assim que supera, né Valeu por ter assistido o vídeo Até a próxima Falou Tchau, tchau